Você já viu o navio conteneiro por dentro? Sabe como é que se coloca o contêiner no navio? Sabe como é que faz para amarrar o contêiner no navio? Aliás, amarrar em marinha nós chamamos de peação. Peação em navio é o fato de você amarrar a carga para ela não correr ou não cair. Então vocês sabem como é que é feito isso? Bom, se você já viu o meu vídeo sobre tipos de navio, você vai ter mais ou menos uma ideia, se não, no final desse vídeo vai lá e dá uma olhada na minha lista de navegação, na minha playlist de navegação, e vocês vão encontrar lá o vídeo tipos de navio, tá? Eu vou deixar aqui também na descrição aqui embaixo e vocês podem ir lá ver os tipos de navio. Então hoje nós vamos dar uma olhada, eu vou explicar melhor para vocês o que é o navio de contêiner, fazer um breve resumo do histórico, de como é feita a peação e o que pode acontecer se não for feito bem essa peação, essa amarração, né? Esse ato de prender a carga do navio para não correr com balanço, não cair. E também vou mostrar para vocês qual era o maior contêiner do mundo em 2011. Por que eu digo qual era? Porque eu não encontrei nenhuma atualização, tá? Se alguém encontrar, se tiver algum, talvez tenha alguma construção, né? Se alguém encontrar, pode colocar aqui nos comentários, tá? Que eu faço a menção na descrição do vídeo da pessoa com o link respectivo lá do navio. E também uma coisa que eu queria avisar a vocês é que tem uma escolinha aqui atrás, e essa escolinha às vezes entra na hora do recreio, que se vocês ouvirem crianças gritando, brincando, o microfone vaza mesmo e não tem como, é difícil. Então não se preocupem porque são crianças que estão se divertindo, né? Estão sendo crianças como devem ser, ok? Vamos então, vem comigo, vamos conhecer os tipos de conteneiros, bora! Quando eu entrei na Marinha Mercante, em 79, ainda não existia GPS, tá? Os navios eram bem diferentes do que são hoje, eram bem menores e eram mais estilo carga geral. O que é que o navio carga geral? O navio carga geral é aquele que carrega qualquer tipo de carga. Ele tinha purões, né? O navio que eu viajei, ele tinha 5 purões, né? E cada purão carregava um tipo de carga diferente. Então podia carregar vinho, podia carregar saco de arroz, podia carregar saco de cimento, podia carregar vários tipos de coisa, madeira, tá? Só que determinado material eram colocados dentro de caixas ou sacas. Só que isso facilitava muito roubo. Ladrões existem, né? Então é aquela coisa. As pessoas podiam entrar de fora, naquele tempo não tinha tanta proteção como tem hoje nos navios, e podiam roubar carga. Então por causa disso foi criado esses contêineres, né? Que são compartimentos de metal, né? Eles são fechados. A carga é colocada dentro dele, eles são lacrados e são transportados de um porto para o outro. Tá bom? Então, a questão do início da coisa, do contêineres, é que os navios começaram a ficar mais disputados, assim, pelos transportadores, né? Pelas empresas de transporte, começavam a buscar os navios que conseguiam carregar mais contêineres. Então, começou a acontecer uma coisa chamada jumborização. O que era isso? A jumborização era quando se pegava um navio de um determinado tamanho, levava ele pelo estaleiro, cortava ele no meio, aumentava, esticava ele um pouco, e cabiam mais contêineres nele. Esses contêineres, eles eram presos dentro dos porões do navio, ou então no convés, através de equipamentos desse tipo aqui, que a gente chamava de sapatas. Essas sapatas é que mantinham o navio preso no convés. Elas tinham dispositivo de fechamento. É, foi muito difícil essa pesquisa, porque normalmente quando a gente encontra as imagens, são imagens de material novos, né? Materiais novos, né? Já que estão mais comuns hoje em dia. É muito difícil a pesquisa de imagens antigas, tá? E também tem esse material aqui. Esse aí é colocado no contêiner, no âmbito colocado em forma de X, tá? Esse equipamento, e ele servia justamente pra ir prendendo o contêiner no convés. Hoje em dia, os contêineres, eles são colocados em células nos navios. Eu vou mostrar aqui pra vocês a imagem também. Tá? E não existe mais essa coisa de você colocar essas sapatas só em cima de um pro outro. Principalmente na parte de cima do convés. Então nessas células, o que acontece? Elas são, os porões dos navios conteneiros, não são mais carga geral, são conteneiros, né? Elas são feitas, são fabricadas de maneira que o contêiner encaixe direitinho dentro dessas células. Então o portainer, que é aquele equipamento que eu falei lá no outro vídeo, que traz o contêiner pra bordo, ele já deixa na célula certinho. Aí tem os planos de carga. Tá? Cada contêiner desse tem uma carga dentro dele. Ele é lacrado, tem um número. Ele é entregue pelo embarcador lá no porto, né? De origem. É entregue pro comandante do navio um manifesto de carga, antes do navio sair. E nesse manifesto vem a numeração dos contêineres. Todo contêiner tem a sua numeração única. Tá? Até agora, em toda a minha vida no mar, eu nunca vi dois contêineres com a mesma numeração. Nunca vi. Então, não só números como letras também, né? Normalmente são quatro letras e vários números. Quatro letras e seis números. Tá? Normalmente as quatro letras tem a ver com a empresa que fabricou o contêiner. É TCLU, ICLU, tem vários tipos. E também há vários tipos de contêineres. Tem o contêiner de 40 pés, que é esse aqui, que é o contêiner mais largo, né? Mais comprido. E tem um contêiner de 20 pés. Então, você pode estivar, por exemplo, dois contêineres de 20 pés e um contêiner de 40 em cima. Tá? Mas você não pode nunca colocar um de 40 pés embaixo e dois de 20 em cima. Porque você não vai ter como prender esses dois de 20. Você vai prender as pontas, mas as partes do meio você não vai ter como. Eles vão ficar soltos. Entende? Então, isso é um pouquinho mais técnico. Mas, só para vocês terem uma ideia, existem os contêineres de 40 pés, que são mais compridos, né? Tem os contêineres de 20 pés. Tem os contêineres frigoríficos, que são aqueles que levam carga perecíveis. E eles ficam ligados em tomadas, que existem tomadas no convés, né? Próprias para isso. E o eletricista de bordo, ele é o responsável por verificar diariamente como está a temperatura dos contêineres. Esses contêineres, eles têm motores frigoríficos, né? Neles, embutidos. E tem também um disco que fica registrando a temperatura a todo instante naquele contêiner. Então, desde a hora que o navio sai no porto e o contêiner é ligado, até o momento que ele chega no ponto de destino e é entregue, aquele disco é levado, é tirado, é retirado e levado. E se a carga estiver com algum problema, se o proprietário da carga chega lá e encontrar que a carga foi estragada, né? No caso, sendo uma carga perecível e que tenha que ter sido mantida congelada e não foi, ele vai descobrir por aquele disco ali. O disco vai marcando, vai sendo queimado, vai marcando a temperatura a todo instante. Vamos dizer assim, de tempos em tempos, né? Eu não lembro de quanto tempo é, mas é praticamente o tempo inteiro queimando aquele disco ali e marcando a temperatura. A pessoa lá tem condições de pegar aquele disco e saber a que temperatura estava aquele contêiner em determinado dia, determinada hora. Certo? Existem contêineres tanque também. Contêineres que têm tanques, né? Que são contêineres mesmo, que são tanques que podem carregar produtos químicos, produtos tintas, coisas desse tipo assim. Você não pode colocar um determinado produto junto com outro porque pode causar uma reação. Contêineres com material radiativo. Esses são os mais terríveis que tem. Porque normalmente ninguém aceita, você chega num porto, o porto não aceita, você fica com aquele contêiner pra lá e pra cá. E o comandante, ele é uma situação muito delicada, porque o comandante tem que aceitar a carga, né? Ele não pode recusar o carregamento. Mas todos esses contêineres que eu falei pra vocês, todos eles, eles têm uma etiqueta colada nele. Essa etiqueta diz pra você o tipo de contêiner, o tipo de carga que tem dentro dele. Se for uma carga perigosa, tem vários tipos de símbolos que identificam que tipo de carga perigosa é aquela. Se é um gás, se é uma coisa venenosa, se é uma coisa tóxica ou se é uma coisa radioativa. Então tem vários tipos de selos, que eu também vou mostrando aqui pra vocês, que são as etiquetas que obrigatoriamente tem que constar naquele contêiner, tem que estar lá cravado, né? Você, quando recebe o contêiner, você recebe a etiqueta do contêiner, se você tem, às vezes, tem a bordo. Muitos navios já tem a bordo várias etiquetas, se faltar alguma, vai lá e coloca. Se cair durante a viagem, vai lá e coloca de novo. E dentro desse manifesto de carga, ele vem, uma curiosidade pra vocês, é que vem escrito assim. Esse contêiner é dito conter tal e tal e tal equipamento, tal e tal e tal material. Em inglês é said to contain. Por que isso? É o seguinte, o contêiner é lacrado, como eu falei no início, esse lacre tem um número. O número do lacre vem no manifesto de carga. Os pilotos, eles têm obrigação de, quando o contêiner embarca, ele dá uma checada no lacre, vê se o contêiner está lacrado e conferir o número do lacre. Por que? Quando o navio chegar lá no porto de destino, quando a pessoa receber o contêiner, ele vai conferir o número do lacre. Se o número do lacre estiver diferente, o que aconteceu? Durante a viagem, esse contêiner foi aberto. Esse lacre foi rompido, foi adulterado. Então, por isso é que no manifesto de carga, diz assim, said to contain. Dito conter. Por que? Porque você não sabe se realmente o que está dentro do contêiner é o que está dizendo, o que está ali no papel. Você pode estar ali, ter ali no manifesto de carga, dizer que o contêiner está levando sapato, e quando você chega lá no destino final, você não está levando sapato, você está levando uma outra coisa, que pode ser até alguma coisa ilegal. Mas, a responsabilidade do comandante termina quando ele tem um contêiner lacrado no embarque, é fiscalizado, pode ser até fotografado, se bem que você vai tirar foto de trocentos contêineres, dependendo do tamanho do navio que for. Mas você tem o manifesto de carga, e tem o número do lacre no manifesto, que o manifesto de carga tem toda a relação de todos os contêineres que embarcaram naquele porto, para onde vão, e lá no porto de destino, é checado cada contêiner daquele. Então, o lac não foi mexido por ninguém de bordo, caso esteja correto o número direitinho. Por isso, a responsabilidade do comandante nesse caso fica à parte. Quem vai responder é a pessoa que embarcou o contêiner lá no porto de origem. Certo? Aí, se for algum produto ilegal, alguma coisa ilegal dentro do contêiner, que não seja o que consta ali no manifesto de carga, vai ser respondido pela pessoa que embarcou a carga lá no porto de origem da carga. Certo? Quanto aos tipos de contêineres, também tem os tipos Open Top e também os contêineres Flats. Os Open Top são os contêineres que não tem uma parte de cima, do topo, porque muitas vezes a carga que está dentro dele é maior do que ele. Então, ele é Open Top para que aquele, vamos supor que seja um trator, que vai dentro de um contêiner de 40, mas ele é mais alto do que o contêiner. Então, ele vai dentro de um Open Top, embora vá todo amarrado, perrado, aquela coisa toda, mas vai dentro de um Open Top. E o Flat também existe para o caso das cargas, que além de serem maiores, elas também são mais largas do que o contêiner. Então, tudo isso já foi pensado. Normalmente, esse tipo de carga vai no conves, não vai dentro do purão, porque ocupa espaços diferentes, tomam espaço de outras cargas. Era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. O transporte via contêiner, hoje em dia, são os mais seguros que tem, em termos de evitar o roubo de carga, a perda de carga. E eles têm que ser bem peados, e a estabilidade, ou seja, o equilíbrio do navio durante a viagem tem que ser muito bem calculado, para que não aconteça acidentes. Porque, infelizmente, a estatística mostra, eu não encontrei alguma estatística aqui, eu posso pesquisar depois e botar aqui na descrição do link, uma estatística de quantos acidentes que acontecem no mar são causados por falha humana. E eu arrisco a dizer para vocês que mais de 90% são falha humana. Porque, quando se levam em conta as forças da natureza, furacões e essas coisas, você pode estar com uma apiação do navio muito bem feita, você pode estar com o comandante exímio, navegador, mas você não pode... Uma das coisas mais difíceis de se prever é a força da natureza, principalmente no caso de um furacão, o mar bravo, em que o navio não teve outra opção, porque o comandante com certeza desviaria, mas vai que ele nasce ali, que ele surge ali, que o mar fica bravo ali, de repente, e o comandante não tem a outra opção, se não enfrentar o mar até conseguir sair daquela situação, e o navio acaba quebrando ao meio, ou indo para o fundo, e se perdendo a carga. Então, eu não vou afirmar nunca que é 100% de falha humana. Mas a grande maioria é. A grande maioria, infelizmente, é falha humana. Então, era esse o assunto que eu queria trazer. Eu vou deixar vocês aqui no final com uma galeria do terror, como eu batizei, do que é que pode acontecer, se não forem cumpridas as regras internacionais, ou que tem... Lembra daquele livro que eu falei para vocês, o Solas, que tem todas as regras, tudo que tem que ser feito em cada tipo de navio? Pois é. Até para a peação, para amarração de carga, tem regra. Tudo isso é vistoriado, antes do navio sair. Certo? É, feita a vistoria, sim. Feita a vistoria da carga. Se o navio está bem carregado, senão o navio não sai. Enquanto não tiver bem feita a peação, o prender a carga no corvésio do navio, ele não sai. Senão a gente vai para o risco. E a nossa vida que está em risco. Então a gente preza por essas historias, a gente dá força a essas historias. Quando aponta para a gente, tem que refazer aqui, a gente não deixa o pessoal da peação, que é pago por fora, que a empresa paga o pessoal para vir fazer a peação a bordo, não somos nós que fazemos, a gente manda eles continuar. Não vão embora não, que não acabou. Tem que refazer aquela peação ali, que está mal feita. Eles ficavam bravos, mas faziam. Certo? Tinha que fazer, senão a empresa deles mandava eles embora. Então, gente, fiquem com a galeria do terror. O que pode acontecer se houver falha humana ou se as forças da natureza forçarem esse tipo de coisa acontecer? Um abraço a todos. Deixem um like. Inscrevam-se no canal. Conheçam os canais da resistência, da resistência científica. Os links estão todos aqui na descrição também. Vão lá visitar o canal dos colegas. Deixem o seu like lá também. Um abraço a todos. e tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri